No começo, o Marçal era tratado como o Bolsonaro foi tratado. Xiii, esquece, é só não falar nele, é só brincar, é só desacreditar. Isso durou muito pouco tempo e ele cresceu muito nesse de... Não vamos falar nele, vamos falar não vale a pena, sabe? E eu senti isso muito com o Bolsonaro também. Vamos colocar apelido nele, chama ele disso, chama daquilo e pronto. Todo mundo vai entender que ele é isso. E a mesma coisa fizeram no começo com o Marçal e eu vejo agora uma mudança de estratégia. Porque no começo batiam nele muito de não, cara, isso daí não vai rolar. Nem o Bolsonaro tá apoiando e tal. E contra todas essas perspectivas ele cresceu, né? O Marçal, ele... E o Marçal é fruto do quê, então? Já que teve esse bolsonarismo, esse bolsonarismo perde a eleição pro Lula. Muita gente diz que, ah, morreu, tá morto, mas ele pode renascer. Como que tá o bolsonarismo e como tá essa direita? Você separa a direita bolsonarista de outra direita? Como que é? Não, existem políticos tradicionais de direita. Ronaldo Caiado, governador de Goiás e Ratinho Júnior, governador do Paraná... O Zema. São... O Zema... O Zema já faz parte dessa nova coisa. Com o Tarcísio. Com o Tarcísio. Eles já fazem parte desse movimento novo. Mas o Caiado é um cara que tá aí desde... Caiado é um cara que tá aí desde o Constituinte. Ele é o líder do agro desde 1988, no Constituinte. Você lembra dele? Sim, claro, claro. Era o presidente da UDR, né? Da União Democrática Coralista. Verdade, verdade. Era garotão, tinha trinta e poucos anos e tal. O Ratinho Júnior é um troço que existe no Brasil desde a Primeira República. Desde 1905, 1910. Que é o dono do jornal, que é também governador do Estado. No caso, a televisão. Mas no fim das contas é uma lógica muito tradicional, entendeu? É um velho coronel. Quer dizer, não tem... Mesmo esses caras Arthur Lira, entendeu? Renan Calheiros. Isso é tudo... Isso tudo é uma gente que é a elite tradicional da direitona do Nordeste. Entende? Então existe uma direita tradicional. Agora, o Bolsonaro inaugura uma coisa, ou melhor, inaugura-se uma coisa a partir de 2018 que não tinha tido antes no Brasil. É um voto ideológico de direita. Eleitores começam a se compreender como eleitores de direita. Anos 90, primeira década do século XXI, anos 2000... Não tinha esse papo, né? Você... Tipo, era uma coisa esquisita o cara falar-se de direita. Era quase como se você estivesse falando que você é mau caráter. Entende? Não se tinha nem essa discussão. Eu não lembro disso. Tinha as pessoas que falavam que eram de esquerda. E ser de esquerda ia ser bacana. E tinha as pessoas que ficavam quietas. Entende? Mas você não falava. Eu sou de direita e tudo mais. E até porque o PT ficou muito tempo no governo, entre 2002 e 2016... E você começa a ter gerações de jovens que chegam à idade adulta e sequer têm memória de quando não era o PT no governo... Porque a MPL é um bocado isso, né? Essa turma de 20 anos que... Era tão criança quando o Fernando Henrique... Naquela época... Era tão criança quando o Fernando Henrique era presidente... Que não tem memória. Então, a esquerda sempre esteve no poder para muitos deles. E tanta gente nova falando bobagem sobre o plano real. Os caras não têm nem ideia do que foi. Não, nada, nada. Então, você começa a ter esse voto ideológico de direita... E essa direita... O Olavo é uma peça importante, você acha disso? Ah, eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que é. Todo movimento político precisa ter uma... Uma história para contar. Entendeu? É preciso ter uma explicação de como que o país funciona. Tá. E essa explicação de como o país funciona... Precisa vir com uma tese de por que que tem um problema. E o Olavo é a figura que dá essa história... Que o bolsonarismo não consegue criar por si mesmo. O Bolsonaro não tem uma tese sobre como é que o país funciona. Mas aí o Olavo se vira e fala... Não, existe um troço que é o marxismo cultural... Que é uma ideologia de todo mundo que está nas artes... Todo mundo que está no jornalismo... Todo mundo que está no governo... Todo mundo que está nas universidades... E esse marxismo cultural... Escola de Frankfurt... Os caras decidiram que não ia ser luta de classe... Agora a briga era cultural... Exatamente, exatamente... Todo Gramsci... Que é o grande líder comunista antifascista italiano dos anos 20... Ele morre nos anos 20... Então é todo mundo gramsciano... E eles ocuparam... George Soros financiando a esquerda para... É isso, é isso... Então o que... Isso não fica de pé, tá? Essa história... Mas é a história que ele conta... E assim ele dá uma explicação de por que que os bons não chegam ao poder. Porque todos esses movimentos... Lá nos Estados Unidos, o Trump fala que é o Deep State... O Estado Profundo... É o sistema... É o que o Barçal chama de o sistema... Entendeu? O sistema não quer nos calar... O sistema caçou minhas redes sociais... O sistema... Lá eles chamam... Esse negócio de marxismo cultural... Lá nos Estados Unidos eles chamam de The Cathedral... A catedral... A catedral... É... É composta pela elite da imprensa... A elite das universidades... A elite dos dois partidos tradicionais... O republicano e o democrata... É... Que tem uma mesma ideologia... E não... Embarraram o povo pra... Então todos contam mais ou menos a mesma história... E é uma história... Eu sou o líder do povo... Que o sistema não me quer ver lá no poder... Mas eu vou chegar ao poder... E eu vou revelar pra vocês a verdade... E eu vou revelar... Eu tenho uma busca pela verdade... Tenho uma busca pela... Teorias de conspiração... Exatamente... Exatamente... Então você monta a coisa... Daí vem terra plana... Daí vem... E aí também tem a coisa de... É... É aquela desculpa perfeita pra você não tá conseguindo fazer um governo bom... Porque... Eu sou só o presidente... Mas o Estado... A imprensa... As forças ocultas... As forças ocultas estão... O sistema... Tá me impedindo de trabalhar... Então eles precisam muito desse discurso... O papel do Olavo foi de... Contar essa história de uma forma convincente... Quando você vai pra turma do Brasil Paralelo... E vê todos aqueles vídeos do Brasil Paralelo... Eles estão essencialmente pegando... E contando de uma história bonita... Bem acabada tecnicamente... A história que o Olavo conta... A história que não querem que vocês saibam... Isso... Exatamente... É... E aí sim... A ditadura militar acontece... Porque... Na verdade tinha uma revolução comunista pra acontecer... Bicho... É... Minha mãe era do Partido Comunista... Tá... É... Meu pai também... Cara... Era meia dúzia de garoto... Não... Não é louco isso... Era do Partido Comunista... E hoje eu odeio o PT... Olha a virada que ele deu... Não... Pois é... Tipo... Era meia dúzia de garotos... Entendeu... É... A chance daquela turma fazer uma revolução... Meu pai era professor... No Brasil... Conservador... De 1964... Era zero... A chance dessa turma saber pegar uma arma... E usar... Entendeu... Era... Era absolutamente zero... Mas eles inventam esse negócio... E... E assim... Repaginam a ditadura militar... E... 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 E é um pouco nessa onda que o... Que o Bolsonaro fala... Mas só pra amarrar aqui a coisa da direita... O problema da direita tradicional... É que a partir do momento que existe o voto ideológico de direita... O líder político passa a ser importante... Assim como pra esquerda o líder político sempre foi importante... Brizola... Lula... Tudo mais... E... O Bolsonaro... Aí cara... É aquela coisa de... É o cara que bate o santo com a sociedade... Entendeu... A sociedade olha naquele cara e vê ele como líder... Então... A direita tradicional tá meio que refém do Bolsonaro... Tipo... O... 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 O cara que é dono dos votos... O cara que leva os votos... É o Bolsonaro... E até então tinha essa mística de quem brigou com o Bolsonaro... Se escondeu... É... Perdeu... É... Quem perdeu... Joyce... Todo mundo... Quem mais... João Doria... João... É... Todo mundo da direita que brigou com o Bolsonaro... Rodou... Caio no sacismo... Alexandre Frota... É verdade... Entende? Todo mundo rodou... Agora... É... Um bicho. Pablo Marçal muda esse jogo, né? Porque ele mostra que... O Eduardo Moreira falou aqui que é aquele lance do animal sangrando. No mundo animal, que é a política, a galera sente esse cheiro de que o animal tá batido. É uma boa imagem. Que surge um animal com mais força e todo mundo tá naquela assim. E aí? Vou pra cá, vou pra lá. E isso abalou todo... A gente ainda não teve embate final, né? É... Que o Marçal pode perder a eleição. O Marçal pode não chegar ao segundo turno. Isso muda tudo. Ah... Tem um problemaço no Marçal que é o seguinte. É... Cara, turma de grana séria olha pro Marçal e não tem como esses negócios que ele diz ter feito darem 169 milhões de reais. Vilela... A conta não fecha, você acha? Não fecha. Não fecha. Mesmo sendo... Não fecha. Não fecha. Lançamentos milionários e tal. Cara, ele fazer uma fortuna de 20 milhões, de 30 milhões de reais? Tá bom. Tá. É... Ele declarou pro TRE 169 milhões de reais. Mas... Fala que as empresas dele valem um bilhão. Fala que as... Entendi. É... Essa conta... Você não sai comprando e vendendo terreno e faz 200 milhões de reais. Isso... E você... Cara, fazer 200 milhões de reais em 10 anos fora do radar das pessoas fazendo lançamentos por melhores que sejam. Quanto que é um lançamento milionário? É um lançamento que você levanta 2, 3 milhões de reais? Não, não. É muito mais. Mas se gasta muito também. É muito mais do que isso. Não, tudo bem. Mas qual o lucro que você faz? É, então. O lucro é pequeno. É... Porque, assim, se você gasta 20, você faz 40. Sabe? Umas coisas assim. Pois é. Mas o ponto é... Qual é a margem? Parece que ele tem o maior lançamento, né? Até hoje. Ele tem o maior lançamento... Não sei se no Brasil ou no mundo, mas o... Pelo menos, né? Que eu sei. É... Se gasta muito também. Veja, eu não tenho dúvida de que o cara é muito bom de papo e sabe usar a rede social bem pra cacete. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o cara é um talento. É... Ele não tá ameaçando o Bolsonaro à toa. Aquilo é carisma. Entendeu? Aquilo é capacidade de atrair as pessoas. Aquilo é capacidade de convencer as pessoas. Ele tem isso. Ainda assim, pergunta pra quem fez fortuna se dá pra você ficar trabalhando 24 horas de influencer enquanto você tá fazendo acordo de compra e venda de terra, de loteamento, tudo mais. cada um desses negócios é um negócio full-time. Entendeu? Pra você fazer fortuna. Entendo. Ele diz que tá em mais de 20 setores. Ele, em 10 anos, dominou 20 setores diferentes. Entendeu? Ah, não. Ele só tá com sócio. Ele tem o melhor faro do mundo e que encontra só os sócios certos. Entendeu? Num... Ninguém que fez uma fortuna, fortuna mesmo, centenas de milhões de reais, é... Bicho, ganhar dinheiro dá muito trabalho. Manter esse dinheiro também dá muito trabalho. Não perder esse dinheiro. Entende? É... Então, a grande pergunta não respondida a respeito do Pablo Marçal é de onde vem a grana desse cara. E aí, a gente tem que olhar pras denúncias, pros padrões que a Taba Tamaral vem mostrando, que é o seguinte. Outra pergunta não respondida no Brasil. Onde tá o dinheiro do PCC? Porque o PCC, obviamente, faz uma quantidade abissal de dinheiro. Fizemos um programa, quando foi? Segunda-feira, né, Lene? Sobre... Sobre isso daí. Tá em falsificações, tá em transporte público, tá em imposto de gasolina pra caramba. Que mais... Imóvel. Imóvel, não, mas uma coisa que eu não sabia. Imposto de gasolina de lavagem de dinheiro, que os caras usam muito. Vai, Lene, vê se você lembra, Lene, que ele falou aqui pra gente... Posto de gasolina, eu não sabia que era tão grande a entrada do PCC. É muito... A chance de você estar abastecendo num posto do PCC, o controlado por ele, é muito grande aqui em São Paulo. E, olha, é muito fácil lavar dinheiro porque você não tem muito controle de quantos caminhões... Ah, cigarro, né? Cigarro falsificado. Cigarro falsificado. Cigarro falsificado, é. Bebida falsificada, cara. Como tem... Gente morrendo, né, de bebida falsificada, assim, os caras fazendo no fundo de quintal. Pois é, esse dinheiro... Agora, quem são os empresários que estão na frente desse dinheiro? Exato. Você descreveu quais são os negócios. Quem são os empresários? Certamente tem uns empresários aí... Casa de apostas agora deve estar sendo uma lavagem de dinheiro pra caramba, né? É possível. Não é? É possível. Porque é muito dinheiro. É possível, sim. É possível, sim. Então, a gente tem esse cara que fez aparentemente 200 milhões de reais nos últimos 10 anos que calha de ser o momento em que em que o PCC explode como corporação de crime organizado. É a maior corporação de crime organizado do Brasil. E, cara, pode não ter nenhuma relação. Mas que pra um cara que não tem nenhuma relação e que explica mal como que ele fez essa fortuna tão grande. porque o que ele declarou é que é dele. Não é o que é dos sócios dele, né? 169 milhões de reais que é o que está declarado no TRE é o que ele diz que é dele. Pertence a ele. Participação dele. E nunca explica direito. Ele sempre conta umas histórias que são sempre aquelas histórias vagas, né? Não, que um dia eu estava numa terra aí eu fiz o tal lance e dei tal sacada pro cara e o cara e aí ele foi lá e fez um negócio e me deu uma participação porque o conselho que eu dei pra ele ele sempre conta umas histórias assim que terra? Onde que é esse condomínio? Como foi feito o loteamento? Quais são os números desse loteamento? Quanto custou a obra? Como é que você pagou os operários? Quer dizer você gastou tanto vendeu ganhou tanto como é que de lucro em lucro você vai juntando até fazer 100 milhões de reais? Entende? Veja eu não estou afirmando porque não tem como afirmar que o Pablo Marçal lava dinheiro pro PCC não tem como fazer essa afirmação as duas afirmações que a gente pode dizer é tem um monte de gente do PCC ao redor dele tem contato no partido e em pessoas que tiveram próximas dele em fotografias em registros e tudo mais um monte de gente do PCC coincidentemente próximo dele e ele fez uma fortuna gigante sem deixar claro como ele fez essa fortuna gigante em em oito anos dez anos então o Pablo Marçal tem uma explicação importante pra dar que que ele não dá e qual a percepção do eleitor em relação a isso porque estão batendo nisso principalmente a Tabata e agora os outros candidatos a impressão que eu tenho e pelo menos o que as pesquisas estão mostrando é é que por enquanto o Pablo está crescendo o eleitor não está nem aí isso não está colando tem uma tem algo algo nele que eu acho que faz muita diferença pro eleitor que é esse esse confrontamento com os jornalistas tem isso importante que o Bolsonaro tinha isso mas ele ele dobrou a aposta o Marçal ele faz um jogo que é um jogo muito interessante que é o seguinte e quebra as pernas da gente tá é deixa eu deixar uma coisa clara aqui eu sou jornalista 30 anos já fiz sabatina candidata a presidente já entrevistei presidente da república já eu jogo esse jogo no alto nível do jornalismo eu não acho que eu pessoalmente teria um rendimento melhor do que outros jornalistas colegas meus que tentaram entrevistar o Pablo deixa eu deixar esse troço claro de antemão porque aí fica aparecendo que está tentando dar não, não é isso como é que o Marçal joga? Marçal chega lá só fazer uma parte antes já vi tentativas amenas já vi tentativas agressivas já vi tentarem colocar ele na parede já vi todo tipo de approach em relação a ele nada nada funciona o Pablo chega no Roda Viva chega na Globo News é muito emblemático aquele Roda Viva muito muito emblemático muito né com a coisa é bem impressionante ele chega no Roda Viva chega na sabatina do Globo News ele está encolhido na carreira ele está assim poxa é um sonho estar aqui aquele jeito meio ele quase faz um capial né poxa é um sonho estar aqui espero que não vire um pesadelo exato ele fala isso no começo ele fala uma coisa muito parecida na Globo News nossa eu nunca achei que eu ia estar aqui ele chega assim tipo encolhidinho é e e ele já vai meio que dando a entender eu estou com medo que vocês batam em mim entendeu ele vai dando esse recado e ele está o tempo todo passivo agressivo ele nunca é o primeiro a levantar a voz ele sempre ele faz uma coisa que é ele sempre responde para a pessoa ou no tom que a pessoa respondeu ou num tom ligeiramente acima se a pessoa vem com agressividade para ele aí ele responde um tom ligeiramente acima mas ele está respondendo a uma agressão ele nunca é o primeiro a agredir agora ele está sempre testando ali dando aquelas cutucadas aquela coisa passiva agressiva tipo você está passivo mas você está dando espetadinha 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 ele está o tempo todo tentando fazer alguém estourar alguém esquentar alguém crescer porque quando alguém cresce ele cresce e quanto mais alguém cresce mais ele cresce só que para 90% das pessoas que vão assistir essas cenas o que as pessoas vão assistir é um corte de 40 segundos 50 segundos 60 segundos 70 segundos as pessoas não vão assistir 4 horas de flow as pessoas não vão assistir uma hora e meia de Roda Viva as pessoas não vão assistir uma hora e meia de Globo News alguns assistem a maioria está assistindo o todo então nós jornalistas desculpa o corte e o corte é aquele momento em que o Pablo é atacado e ele dá uma cartada então para nós jornalistas o que a gente está fazendo todo momento ele falava esse aqui só o corte eu quero o corte eu consegui um corte agora o jornalista está querendo revelar quem é aquela pessoa extrair respostas daquela pessoa revelar de alguma forma o caráter a personalidade e o galo de preparação que aquela pessoa tem para o carro é isso que nós jornalistas somos preparados para fazer então a gente quer fazer perguntas específicas sobre como é que você vai governar a gente quer fazer perguntas específicas sobre no passado você fez tal coisa o que é que você responde a isso o Guimarçal quando é pego em algumas coisas que ele fez no passado por exemplo ele participou de um golpe de estelionato contra velhinho aposentado quando era jovem foi preso por isso foi condenado por isso mas a pena prescreveu ele fazia parte ele era o cara que selecionava quem eram os melhores velhinhos para para cair no golpe sabe aqueles golpes que você pega de empréstimo velhinho de grana de velhinho e tal e-mail eu acho que era e-mail sim é isso início da internet e tal aí eu não tenho certeza dos detalhes mas esses processos são todos públicos aí quando você pergunta o Marçal não é verdade eu tinha eu ganhava só 300 reais eu era o menino que consertava o computador me prenderam por acidente só que eu não tinha dinheiro para pagar advogado ele se bota naquele lugar de coitadinho ou ele nega ou ele não nega e se bota no lugar de coitadinho e tipo essa coisa me persegue até agora quem nunca errou eu fui enganado então ele está sempre fazendo esse número do coitadinho eu fui enganado eu fui isso eu fui aquilo agora tem um outro modelo que é um modelo interessante que é o que aconteceu com o Igor por exemplo no Flow e se o cara não responde ao Marçal tentando pegar o cara e se o cara não responde não, pera um instantinho você está mentindo aqui não foi assim não, pera um instantinho explica esse negócio direito você está evadindo a pergunta e se o cara ao invés de fazer isso vai de peito aberto assim não, me fala sobre você e tal aí em vez de ver o Marçal coitadinho ele cresce ele cresce e ele vira o seu professor entendeu? ele começa a te dar aula ele começa a te mostrar como que ele é inteligente ele começa e se você aceita se você não questiona não, pera um instantinho esse negócio não funciona bem assim ele começa a recitar um bando de livro de autoajuda mas a toda hora fala assim eu sei que você não gosta de mim eu sei que não sei o que aí ele fala assim já tem o seu corte já se lacrou agora deixa eu falar aí a pessoa diminui do outro lado e depois tem até que pedir desculpa é isso é isso então se o cara foi o que aconteceu né abre vai de peito aberto como o Igor vai ele é enrolado é se o cara vai tentando cercar ele só entrega corte pro Marçal e qualquer erro né a menina falou cidadões ele abre um sorriso pronto pronto só deixa eu te corrigir tal e aí começa é isso é isso e a Vera também toda hora assim a resposta você vai me você vai me deixar responder posso responder aí não responde aí não responde aí não responde Lely teremos ele aqui de novo hein é o que que Marçal irá fazer com a gente o que será que ele tem será agressivo será tranquilo pô a gente sempre tratou ele super bem né é tratamos super bem espero que né mas agora perto da eleição vamos ter que cutucar vai ter que dar uma cutucadinha então vamos ver